Você gostaria de desenvolver mais glúteo? Ficar com o bumbum mais torneado, até aumentar o glúteo? Bumbum durinho mesmo? Vou te passar uma dica aqui fundamental pra você que quer desenvolver glúteo, que você vai aplicar nos seus treinos e ó, você vai perder, na verdade você vai investir só 4 minutos pra conseguir desenvolver e empinar o bumbum. Então fica comigo até o final, que é uma dica extremamente importante, tá bom? Fala da vinheta aí e bora pro vídeo! Dica pra você aqui ó, olha só, muita gente me pergunta qual é o melhor exercício pra glúteo, aí? Tem afundo, tem agachamento, tem o trabalho de glúteo na polia, tem elevação pélvica, tem aqui o leg press, né, esse aparelho que você geralmente usa na academia, enfim, exercício pra glúteo não falta, tá? A grande questão é técnica pra fazer, existe técnica, explicação detalhada em cada exercício. Se você fizer os melhores exercícios pra glúteo sem fazer da forma correta, você não vai desenvolver glúteo, você vai treinar pra caramba e não vai desenvolver. Agora, tem um ponto, tá? Eu tenho vários vídeos que eu explico sobre técnicas, só que tem um ponto. Às vezes você tem dificuldade de fazer bem feito um agachamento, um afundo, um stiff, por falta de mobilidade. E eu vou te ensinar aqui 4 exercícios simples que você vai aplicar antes do seu treino, pra que você possa fazer o seu glúteo ser mais ativado durante os exercícios. Muita gente agacha com a bunda escondida, bunda pra dentro, a bunda acaba, digamos, trabalhando como deveria. Então, muita gente faz agachamento projetando muito o joelho pra frente e o bumbum escondido, sendo que o agachamento não deveria ser assim. A posição final do agachamento deveria ser assim, o glúteo vivo. E por que que tem pessoas que não conseguem fazer isso? Por falta de mobilidade no tornozelo, falta de mobilidade no quadril e por aí vai, falta de flexibilidade. Então, o primeiro exercício que você vai fazer, antes de treinar, é o seguinte, é um exercício pra melhorar a mobilidade do tornozelo. Então, quando você faz um agachamento ou um trabalho de afundo, é muito importante que você tenha sempre o contato do calcanhar no chão. Então, não adianta fazer um agachamento tirando o calcanhar. Não adianta fazer um afundo tirando o calcanhar pra dentro. Se você faz isso é porque, talvez, falte um pouco de mobilidade. O que é mobilidade? É falta de capacidade de movimentação no tornozelo. Então, um exercício que ajuda. Você pode ficar 30 segundos aqui nessa posição. Coloca o joelho no chão, pega um colchonete pra não incomodar. Põe a mão no seu joelho, empurra o joelho pra frente e pra baixo. E pesa o seu calcanhar. Não vale tirar, tá? Pesa o calcanhar. E aí faz o retorno. Tá? Retornou. Empurra pra frente e pra baixo. Pesa o calcanhar. Fica 30 segundos de um lado. Depois, você inverte. E faz 30 segundos do outro lado. Isso aqui vai te ajudar tanto a alongar a panturrilha, como também desenvolver melhor essa mobilidade aqui do tornozelo. E um detalhe, tá? Extra. Essa perna aqui, quando você vem, você vai perceber que a região aqui do seu adutor, região da virilha, ela tem que incomodar. Você vai sentir que tá alongando essa parte aqui de dentro da coxa. Ou seja, em um exercício, você já tá aproveitando tanto a mobilidade aqui do tornozelo, como também a melhor aqui na flexibilidade dessa região dos seus adutores. Então, 30 segundos de um lado, 30 segundos do outro lado. O outro exercício que você pode fazer antes de treinar, se você tem essa dificuldade de projetar o bumbum pra trás, é melhorar um pouco o trabalho de flexibilidade dos seus glúteos, do seu quadril. Então, como é que você faz isso? Você pode apoiar aqui, coloca a perna dobrada. Tem pessoas que vão, só de ficar aqui, já vai sentir que o glúteo tá alongando muito e não vai conseguir descer. Se esse for o caso, tudo bem. Respira, vai soltando, fica no mínimo, no mínimo, 30 segundos em cada perna. Se você conseguir descer mais, aqui, por exemplo, e até jogar o braço pra frente, não era ainda. Você vai ficar 30 segundos de um lado e depois, 30 segundos do outro. E você vai perceber que um dos lados é mais difícil às vezes, tá? É normal isso acontecer. Eu mesmo sinto que o meu lado direito é mais travado do que o lado esquerdo. Mas, enfim, você insiste aqui pra soltar essa região do quadril, tá? Então, pelo menos 30 segundos de um lado, 30 do outro pra você soltar um pouco ali a região do glúteo. Terceiro exercício, tá? Terceiro exercício, que você vai soltar um pouco também essa região dos adutores aqui. Ele é um pouco pornográfico, tá? Um pouquinho pornográfico. Tira a criançada aí da televisão, do YouTube, arranca daí. O que que acontece? Faz a posição de quatro apoios, tá? Se você tiver vergonha de fazer isso, vai num cantinho da academia lá e faz, pô. Vai num cantinho lá naquela parte de alongamento lá e faz, tá? Abre um pouco teu joelho e aí você vai imaginar o quê, ó? A coluna tem que estar reta, tá? Não é pra ficar com a coluna curva, não. Reta. Joelho levemente aberto. Projeta o bumbum pra cima, tá percebendo? O meu bumbum não pode ficar escondido, ó. Eu projeto o bumbum pra cima e dou uma afastada no quadril, ó. Lá pra trás. E daqui eu venho pra frente. Peito sempre aberto. Olho pra frente. Olho pra baixo. Olho pra frente. É como se eu estivesse agachando nessa posição, ó. Quadril pra trás e bumbum pra cima, tá? Não esconde. Bumbum pra cima. E quadril pra frente. Quadril pra trás. Quadril pra frente. Faz essa movimentação, vai soltando, você vai sentir que incomoda, que é uma sensação esquisita, que tá alongando, é estranho, tá meio travado. Mas vai soltando, fica pelo menos também 30 segundos. Quarto e último exercício. o que que você vai fazer? Afasta a sua perna. Afastou a sua perna aqui bastante, tá? Projeta o seu quadril pra trás e usa a sua mão pra afastar um pouco a sua perna, tá? Ó, usa mesmo. Faz uma força pra fora aqui, ó. Usa pra afastar. Pesa um lado, pesa o outro lado, fica aqui pelo menos uns 30 segundos. Abrindo, forçando pra abrir e pesando um lado, pesando o outro. E jogando sempre o quadril pra trás, ó. Cuidado pra não ficar aqui e ficar assim. Não, aqui. Sempre bumbum arrebitado. Joga ele pra trás. Bumbum arrebitado, ó. Ó, força o bumbum aqui. Nunca aqui. Pra cá. Pesa pra cá. Pesa pra lá. Solta pelo menos uns 30 segundos. Por que que eu falei pelo menos, tá? Que é o mínimo necessário. Mas o ideal seria você ficar um minutinho. De repente fica um minutinho. Então se você seguir esses quatro, vão dar aí quatro minutos. E aí, depois que você fizer, né, foi lá no cantinho da academia ou se você treina em casa, enfim, fez lá, você começa o seu treino. Então isso aqui vai servir como aquecimento pra você. Pelo amor de Deus, para com essa ladainha de subir numa esteira pra aquecer. Vai lá treinar glúteo, aí sobe na esteira e fica lá caminhando. 10 minutos, 20 minutos, dá um trotezinho pra depois ir treinar. Não tem sentido ir pra esteira aquecer, porque não é um exercício específico pro glúteo o aquecimento da esteira. No dia que você for correr, faz sentido você aquecer na esteira correndo ou caminhando. Mas no dia que você for treinar glúteo, o que faz mais sentido é você fazer um trabalhinho simples como esse, que vai durar 4 minutos, vai servir de aquecimento, vai soltar um pouco suas articulações, vai soltar um pouco a sua musculatura e vai contribuir pro seu agachamento ficar melhor com o glúteo mais projetado. Mas Caio, qual que é o por fim, o que vai resolver na minha vida isso aqui? Resolve que quando você agacha com o bumbum projetado sem esconder o bumbum, o seu agachamento passa a usar mais o glúteo. O seu afundo passa a usar mais o glúteo. Quando você faz o leg press passa a usar mais o glúteo. Ou seja, o seu glúteo vai ser mais trabalhado, ele vai ser mais solicitado, ele vai ser mais ativado e isso vai contribuir pros seus resultados. Porque se você é uma pessoa que tá travada, com dificuldade de mobilidade, sem flexibilidade, você pode agachar a vida inteira, você vai ter dificuldade de levantar esse bumbum. Pegou a dica? 4 minutos. Ó, essa é uma dica simples, 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 pra você colocar em prática já agora, hoje na academia ou se você for amanhã ou em casa, coloque em prática pra você testar. Eu queria te convidar pra você participar do meu treinamento gratuito que chama Treinamento Emergencial Eterno Verão. Imagina só eu pegar todas as dicas que eu já passei até hoje nas redes sociais e compilar isso em uma semana só. Eu tenho certeza que se você aplicar todas as dicas que eu vou te passar durante o treinamento emergencial, o que você teria de resultados em um ano, você consegue ter em apenas três meses. Ou seja, você vai acelerar o processo de resultado. Você finalmente vai treinar pra ter resultado. Chega de ficar treinando na academia, de ficar treinando em casa, olhar pro seu corpo e não mudar nada. Eu quero fazer uma mudança no seu corpo. Então, se cadastra porque é de graça. treinocaion.com.br Acesse o meu site e se cadastra lá no treinamento emergencial e eu te vejo na próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau.